Aqui é blues, cerveja, o que? Então vai lá, um, dois, três, valendo aí. Jazz, blues e cerveja, e mulher bonita, e cerveja de novo, e mulher maravilhosa. Assim começa o rolê de hoje. Não sai daqui porque tá o que? Sensacional? Tá demais. Marino Santinelli é vida. Oh, isso aqui é. Rolê com a Nath. Oferecimento aplicativo Aikifome. Use o cupom NATDACUNHA e ganhe 10% de desconto no seu pedido. Cacel, concessionária Volkswagen em Lavras. Compre seu carro zero, com até 30% de desconto no programa de mobilidade. 3821 6060. Box Mineiro. Largue o prato. Coma no box. Almoço e jantar a partir de R$ 7,99 e a entrega é grátis. 3821 0014. Eu só queria falar que esse festival realmente só tem mulher bonita. É verdade que aqui tem uma tal de cerveja que tem chocolate? É verdade. Como é que é essa cerveja com chocolate? O que é? É uma mistura? É uma coisa sensacional? Sensacional. Me fala, tá gostoso? Tá, ótimo. Essa aí é a que tem chocolate? Tem, essa aqui é um leve sabor de chocolate no retrogosto, sabe? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio curtir o som, veio esperar a galera chegar pra ficar mais tarde, veio paquerar, arrumar a crush. Minhas amigas chamaram. Mancorrela? E viemos. E vai vir mais amiga ainda. Claramente de noite vai ter rolezinho aqui, não é verdade? Vai. Moça, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Dani, Dani. Ah, já tô íntima, Dani. Pra trabalhar aqui, a seleção foi, tem que ser muito bonita? Não, não tem, não. Estou pegando na mão da moça, caso você não esteja vendo. Esse chapéuzinho sensacional, tem até uma breja pendurada aqui. Onde você arrumou isso? Ah, isso aí é dos Oktoberfest da vida, né? Todos os eventos que a gente vai, que encontra um botãozinho, a gente pega e coloca o chapéu de lembrança. Produção, gira o bonete. Definitivamente, hoje eu não tô de caminhão, porque hoje eu tô de Kombi. O que a gente tá nessa Kombi móvel aqui? Uma bancada que a gente fez pra barbearia, né? Representando o estilo clássico, o estilo retrô, que é o nosso estilo da barbearia. E a galera vem cá pra cortar um cabelinho e levar um gel. Isso aí, tem gel, tem pomada, tem óleo pra barba, tem hidratante, tem tudo aqui que você precisar pra ficar bonitão. Arrasou! Oi? E aí? Tudo bom? Tudo, e você? Você vem sempre aqui? Tenho vindo. Também, temos muita coisa em comum, né? Pois é. Como que sai essa cerveja dessa van e que parada maluca é essa? Dentro da van tem vários barrios de chope, e aí eles são ligados na chopeira aqui fora. Chacoalha muito, vaza muito quando tá na rodovia? Aí não fica ligada. A melhor parte do evento, segundo a minha opinião, All Crush bateu a... Ah, foi meu coração. Ah, meu coração pulsou. E isso tudo aqui gostoso? Isso aqui é o brownie no cone, a gente faz ele com pedacinhos de brownie e recheios. Aí a gente tem diversos recheios, e aí é a vontade. Belagil! Você cozinha aqui, Belagil! Menina, e essa parada da melancia, como é que fica? Quente? Ah, a melancia tem um segredo, porque ela fica aí, todo mundo pergunta. Isso, se chama o quê? Curiosidade. Atrai o cliente, ele chega. A melancia! Se quer um pouco de uma melancia quente, talvez o intestino pode soltar, mas é bom, porque na verdade tudo que... O Luí ali é bom, né? Acasou, é nóis. O negócio aqui é eclético, é misturado, e nós estamos juntos. Aproveita e segue aqui, ó, arroba Lavras.tv e de cá, arroba Nath da Cunha. Ó, tô em qualquer lugar da cidade, hein, pro próximo rolê. Encontra, é nóis! Lavras.tv, a sua TV na internet. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto